Fala galera, beleza? Eu sou o Tankraft e estou aqui de volta para mais um vídeo de Cinema 4D aqui para o canal Estandar de Startup Estou aqui com mais um vídeo e hoje eu vou, como vocês viram no título, eu vou ensinar vocês como fazer um wallpaper, né? Estilos meus Eu vou mostrar uns que eu já fiz aqui Esses aqui são os que eu fiz, né? Esse aqui é um tipo de academia, uns negócios assim, é só você imagina o jeito que você faz, entendeu? Então eu imaginei ele fazendo barra, então eu fiz Depois eu coloquei uns detalhes, uma motinha lá, um som e tudo mais, umas anilhas aqui também Eu fiz isso aqui, só que eu não curti por causa dos pés do Ender Dragon Na renderização ficava desse jeito Também achei que ficou muito rosa esse céu, mas foi no início, né? Eu ainda não fazia muito bem os wallpapers Depois eu fiz esse logo aqui para mim Fiz três assim, porque tipo, isso aqui é com cor, isso aqui é sem cor E esse aqui é com cor aqui nas skins Esse aqui é o meu nome Um wallpaper com o meu nome, eu vou mostrar para vocês mais para frente Uns feito só no Photoshop, né? Igual aquele ali Esse aqui também foi outro que eu fiz, um mais alegrinho Colocaria, se fosse hoje assim, eu colocaria outro céu Mas eu curti bastante do jeito que ficou Esse aqui é aquele mesmo Esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz Depois que eu peguei mesmo para fazer wallpaper pela Cinema 4D Então eu fiz esse aqui, eu curti bastante Só com um defeitinho aqui e aqui Mas porque eu ia cortar a imagem Eu ia colocar ela bem central assim Mas depois eu vi que ia ficar feio se eu fizesse assim Então eu deixei com defeitinho Depois eu posso arrumar aqui no Photoshop Mas não é necessário, né? Eu não vou usar para nada Se fosse hoje eu só giraria esse sol aqui Para ele ficar mais ou menos aqui, ó Mas beleza Esse aqui foi um que eu fiz Só que depois com ele eu vi que eu não tinha mudado a boca E os cogumelos Que eu coloquei assim, ó Eles ficaram com reflection Porque tem uns packs que vem com isso Depois eu criei esse aqui Eu tirei o reflection dos cogumelos Apareceu todos E arrumei a boca Aí depois eu fiz o final Que foi colocar as lanternas, né? As tochas Então eu curti bastante o wallpaper Um céu bem escuro Uma iluminação mais rústica Então tá aí Eu fiz isso aqui Mais alegre e pá Esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz Esse sapatinho aqui Era porque eu usava um sapato separado Da skin, né? Porque eu não sabia fazer extrude E aconteceu isso Quando eu fui fazer o wallpaper, né? Depois eu tirei e fiz isso aqui Esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz Não curti nada Nada, nada Mas a gente começa de baixo, né? Sempre pra depois melhorar E beleza Vamos lá pro nosso Cinema 4D Bom, eu vou criar um mapa aqui Pra quem não sabe como criar mapa Eu vou deixar o link aí do vídeo Que eu ensinei a vocês a criar mapa, né? Então eu vou criar um mapa aqui Eu já volto Porque eu já fiz tutorial Então não tem necessidade de eu fazer o tutorial aqui, né? Beleza, galera Terminei aqui de fazer o meu mapa, né? Eu criei esse aqui rapidão Coloquei um ladinho ali E coloquei algumas montanhas Bem básico mesmo Deixa eu dar uma ideia exata pra vocês verem Eu fiz do jeito do Minecraft mesmo Com a textura do próprio Minecraft, né? Da água e tudo mais Beleza Depois de já ter seu mapa Você pode pegar um pack aí Qualquer pack que já tenha Esses tipos de mapa Eu tenho um aqui Eu tenho um aqui Mas eu prefiro fazer o meu mesmo, né? O meu Opa Quase que eu cliquei duas vezes nele Mas beleza Vamos lá Depois disso Você abre a rig que você quiser Eu tenho algumas SIGs aqui Eu não uso elas, não Eu tenho a Nishwish A FMR A Vírus Esse aqui são várias SIGs de bicho E também tem um aí Que eu não sei qual que acho Que é a FMR Junto com ele Tem uma rig aqui Que eu não curto muito Ela é paga Mas ela não é muito boa A do Tazer Craft Que eu usava antigamente As minhas animações E Thumbnails Mas eu não uso mais Porque Se você usa a Tazer Craft Rig Que é a Eu não sei se é a Vírus Eu acho que é a Vírus A Rig Vírus Eu recomendo usar A White Rig V3 A última, né? Tem a V4 Agora eu acho Se não me engano A V3 Que tipo Depois que eu usei ela Minhas animações E Thumbnails Foi dar tipo Da água pro vinho Ou usar a Anishuid Eu não uso a Anishuid Porque eu tenho ela aqui Eu não uso ela Porque eu não fiz a Extrude nela Mas é uma rig muito boa Com ela eu comecei a fazer A Aprendi a fazer a rig andar Correr essas coisas Usando ela só Então é muito boa Pra animação Ela no geral Mas hoje eu vou usar A White Rig Vamos colocar ela aqui Ela já está com Extrude Já está com cabelo Está com headset Deixa eu arrumar A textura aqui Do cabelo Beleza Ela já está Completinha Já está pronta Mesmo pra Pra isso Deixa eu criar um Um grupo de objetos Aqui com esse mapa Vou colocar aqui mapa Só pra a gente não se perder E eu vou colocar ele Mais ou menos aqui Perto de um lugar Tipo que eu recomendo Colocar ele em um lugar central Que a rig fica no centro E que fica bastante detalhe Não fica tipo só terra Ou só o bloco que você colocou Tipo se você colocou de neve Não fica só mostrando o bloco de neve Mostra um pouco de algum lago de gelo E alguma coisa Mesmo que depois a gente vai colocar detalhe Beleza Aqui mais ou menos Criar uma câmera aqui Só pra a gente não se perder E beleza Depois disso Já ter construído aqui um mapa Pra você Sua rig Com a sua skin Já e tudo mais Eu vou Eu vou modificar aqui A minha do jeito que eu faço Eu puxo isso aqui pra baixo Mas eu acho que é pouco ainda Então eu clico aqui Pra quem usar a white V3 também Só clicar aqui nesse nomezinho Aí você vai vir em Extra E em peito Aqui em strange Você vai colocar menos 7 Não eu coloco menos 7 Pra emagrecer um pouquinho a skin Fica mais bonitinho Tá vendo Não muda muito Não dá pra ver muito assim não Mas muda bastante Se você deixar ela quadrada Do jeito que ela é mesmo E beleza Agora a gente vai fazer Tipo uma posição aqui Eu vou colocar Uma aí Com uma qualquer Vou colocar aqui assim Eu recomendo deixar Tipo meio que O efeito de joelho De uma De uma dobra assim No joelho Dessa forma Cadê? Peraí, peraí, peraí Bom, eu vou fazer uma animação Aqui Eu vou fazer uma posição E eu já Vou até acelerar Pra vocês verem aí Eu fazendo Beleza galera Eu criei aqui Eu tipo Quando Se você estiver usando A White Rig V3 A V3 Tem que ser Acho que na V1 Também tem Em controladores Se você clicar nesse olhinho Aqui ele some Os controladores Isso é óbvio E aí fica melhor Pra você ver Se a posição tá legal Se não tá Não tem nada Bugando Por exemplo aqui Eu acho que eu vou Vou descer esse braço De novo Deixa eu ver Acho que eu vou deixar assim Muitas pessoas falam Que é defeito Mas não é defeito Se essa A minha skin É desse jeito mesmo Toda a animação Todas as thumbnails Tudo que tiver a minha skin Você vai ver Esse defeitinho aqui Esse defeitinho não Essas manchas aqui Tem aqui pra baixo também Porque tá escuro Mas como vocês iam ver Isso é por causa Que na minha antiga skin Ela era dessa forma Aí quando eu fiz Essa nova skin Que foi só alterando A antiga Eu decidi deixar Eu tinha deixado O braço inteiro Mas eu acho que ficou Meio Ficou zoado Porque o braço Da outra é diferente As texturas Amarelo e tal E branco Daí eu Tô clicando errado aqui Aí eu decidi Deixar só A mãozinha Só um bloquinho Assim Se não me engano É dois blocos Não é um bloco só Assim com a textura Da mão Então É isso aí Aqui já tá Feita a minha posição Você já fez Sua posição aí também Agora é o seguinte A gente vai Enfeitar o mapa Eu vou abrir aqui Um pack É É só vocês Abrir qualquer pack Que tem essas coisas Provavelmente você deve ter Se você mexe com isso É set de cenário Não é cenário É no céu Aqui vocês podem Ou abrir um céu Que vocês já tem Que vocês curtam Ou vocês quiam Pra criar um sky Um céu É só você clicar É só você clicar aqui Em sky Isso que é fiscal sky E ir modificando Do jeito que você quiser Vou mostrar aqui Pra vocês Ó Tem Aqui tem as opções Tem como colocar O sol Se você quiser O céu Que é tipo as nuvens Atmosferas Nuvens É Um Um arco-íris Se você quiser É Eu mesmo prefiro usar Os Dos carinhas que já fez Das pessoas que já fez Que é feito com Essas texturas Dessa forma É Eu prefiro usar E usar feito Bom Aqui pro meu mapa Eu quero uma coisa mais viva Então eu vou colocar O céu com bastante nuvem E Não nublado Mas com bastante nuvem Não muito claro Igual esse aqui Que é muito claro E com pouca nuvem Então Eu vou usar ele Eu vou ver aqui Tipo um melhor ângulo Acho que assim Eu sempre coloco Uma iluminação Mais pra direita E beleza Agora a gente vai Depois de já ter colocado Do céu A gente pode Colocar Uma render setting De wallpaper Eu vou mostrar pra vocês Qual é Bom Em Global Illumination Lens effect Ambient occlusion Eu acho que é O Basiquinho mesmo É só clicar em efeito Colocar o efeito E deixar as configurações Padrão É E Daí ele já vai ficar Do jeitinho Da hora Aqui em output É 1280 720 Ou seja HD 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 16.9 Aqui pode deixar Em current frame Porque é uma frame só É Vamos selecionar aqui O lugar onde Que a gente vai salvar Colocar aqui render O mesmo na área de trabalho E colocar 16 bits Vou fechar aqui Agora a gente vai clicar em Tem as lights Né Porque tipo O céu Ele não ilumina Ali Tipo se eu deixo Se eu render Daqui Ele não vai estar iluminando Então vamos colocar Uma light Aqui Eu vou usar A básica Na verdade Eu vou colocar 3 aqui Só muda a cor É Eu sempre Quando você abrir A light Ah Bom Eu recomendo Eu vou Escolher a câmera E eu vou Escolher o sky Também Porque ele já tem Um céu Dele Mas eu só quero A iluminação Mesmo Deixa eu sair da câmera Aqui Vou colocar Mais para longe E eu vou Clicar aqui Nela E eu vou Modificar Do jeito que eu quiser Modificar Tipo Alterar Do jeito que eu quiser Bom Como o céu Ali é meio Que azul É uma cor Mais Uma coisa Mais viva Eu vou colocar Uma cor azul Aqui Quase branco Para iluminação E em shadow Shadow Não está Com Shadow É Vou colocar aqui No hard Achei que já tinha Mas não tem Shadow É a É a Sombra Eu vou colocar aqui Um cinza Bem claro Colocar aqui Uns 70% De intensidade E Transparência Assim E eu acho Que já era Já está bom Essa eu vou deixar Do jeito que Tá E vamos Vamos dar uma renderizada Aqui para ver Como está ficando Opa Já estava esquecendo Aqui de tirar As luzes As luzes São só para iluminar Enquanto a gente está fazendo Na renderização É a iluminação Do pack Então vamos nos esperar Bom beleza Está terminando de renderizar Aqui Ficou bem bonito Uma coisa que eu recomendo Assim quando você estiver Fazendo seu wallpaper É não deixar muito claro Porque muito brilho Tira um pouco a realidade Do wallpaper Observar os detalhes Assim para ver se não tem nada bugado Porque o cinema 4D Às vezes pode bugar Alguma textura Alguma coisa desse tipo O céu por exemplo E também Focar tipo na skin Assim para ver se não tem Nada bugado Tipo assim Sorriso Eu vou colocar um sorriso Nela aqui agora Eu recomendo vocês Colocarem sombra Para 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 mostrar Que tipo Tem um sol Para dar uma realidade maior Para o seu wallpaper De Minecraft E beleza Vamos lá Deixa eu Meu mouse está muito bugado Não estou conseguindo Nem jogar Minecraft direito Por causa dele Bom beleza Eu vou deixar dessa forma aqui Um sorriso Só um detalhezinho É E agora a gente vai dar detalhe Ao nosso O nosso O nosso O nosso wallpaper Colocar um Uma Grama Essas coisas Então eu vou aqui em decorações Uma árvore de Na verdade aqui As texturas estão todas bugadas As texturas aqui Estão bugadas Dessa Dessa árvore aqui Eu não vou mostrar para vocês não Porque Já que está bugado Para que eu vou mostrar Certo Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui Em um pack Com as texturas É sempre Deve ter Vocês devem ter O pack Se não tiver Você vai procurar na internet Que deve ter Eu vou Deve ter Não tem Eu vou ver se eu Encontro um link E deixo para vocês Se eu não deixar Me lembre É só comentar Que eu vou colocar Bom Aqui nas folhas É só eu Vou arrastar aqui Para as folhas Bom Beleza Coloquei ali E agora é só Eu jogar aqui Essa Essa textura Da madeira Em todos esses aqui Porque ele está bugado Se você bugar Também é só você Alterar as texturas Nesse Se você tiver Fazer um all paper E ele tiver algum problema Desse tipo É só alterar as texturas Colocar outras É bom também Que dá para você modificar Nesse Se for de acássia Você pode colocar De carvalho Sei lá Qualquer outra Que você curta E beleza Bom Primeiro Antes de Posicionar as árvores Vamos posicionar Uma câmera Eu vou colocar Uma câmera Mais ou menos Daqui Eu acho Que vai ficar Interessante E agora é só Eu posicionar As árvores Lá para cima Vou colocar uma Aqui Vou sair da câmera Vou sair da câmera Não Vou Sair aqui Bom Vamos lá Vou posicionar aqui Beleza Depois de ser posicionado Uma fica mais fácil Porque aí é só você Segurar no No control Esquerdo E tipo Arrastar Segura Daí arrasta e solta E depois Vai tipo Duplicar a camada O objeto Vou colocar aqui Mais para cá Tá ficando legal Agora a gente pode Ir modificando Por aqui Por baixo Mesmo Agora eu vou Arrastar uma Para cá Mesmo que não vai Aparecer a árvore Mas vai aparecer O tronco Então Já fica um detalhe Não fica Um lugar esquecido Digamos assim Agora vamos colocar Uma mais para cá Bom É para mim usar Modificar Mudar aqui Da ceda Para a rotação E para aumentar O tamanho Eu uso Eu uso O E para Para essa ferramenta Aqui De mover O R Para De rotacionar E o T Para aumentar E diminuir O tamanho Beleza Eu acho que eu vou Deixar dessa forma Não vou deixar Colocar muita árvore Não Vou Criar um Coisa aqui Beleza Agora eu vou abrir Aqui rapidão Natural Eu vou colocar Vários Vários Dessa grama editada Aqui Ela é bem bonita Gramas editadas Tem Até no No super pack De minecraft Aqui tem Aqui ó Tem ela aqui Também Eu curto isso daqui Eu acho Ela não muda Muita coisa não Tipo Na animação Quando você faz Ela coloca Ela na animação Ela fica meio que Balançando Mas Aqui no wallpaper Não muda muita coisa não Mas eu prefiro Usar ela Do que usar Do super pack De minecraft É Nossa Eu mudei a câmera Que bosta Bom Deixa eu posicionar A câmera de novo aqui Outra câmera né Porque aquela Eu acabei Zoando com ela Beleza Deixar assim Eu vou tirar essa árvore aqui Que ela tá Ela tá muito errada Eu vou Colocar outra Colocar outra Meio que assim Porque senão E ali também ó Que tá muito vazio Então Reparem bastante Nos detalhes Os detalhes É que faz A diferença Olha Por ali assim Nem precisa Você nem precisa Ver se tá Em cima Do próprio mapa né Em cima Do lugar Onde que deve Ter árvore Porque aí É Não dá pra ver Ela pra cima Então Colocar assim Eu acho que nem Dá Eu posso ter Encurtado assim ó Beleza Pode Você pode Variar as árvores Eu vou deixar assim Só porque É um tutorial Aqui Rapidão Rapidão não né Mas é um tutorial Então agora É só a gente Ir colocando Eu vou colocar As gramas Aí onde que eu quero Vou colocar uma Bem aqui na frente Eu curto bastante Esse detalhe Bom beleza Eu vou deixar dessa forma Vocês podem Colocar outros Tipos de 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 decoração Eu mesmo Quando eu faço Eu fico Bastante tempo Pra fazer um wallpaper Só Mas quando Eu termino Eu tenho Pode ter certeza Que tá Tá bom né Depois eu vou Mostrar mais pra vocês Em um próximo vídeo Eu fico Bastante tempo Tipo Um dia inteiro Assim pra fazer um só Porque eu coloco Bastante Detalhe Bastante Detalhe Cogumela É o que mais Coloco Assim Bom beleza É Aqui Quando vocês Colocar isso Vocês tem que vir aqui Tirar o reflection É Em alguns packs Os caras fazem isso Eu não sei porquê Eu acho que é mesmo Pra Pra Bugar E Sei lá Mesmo pra tipo Você não usar Não sei Mas todos Tem o reflection E beleza Depois disso Quando você ver Que tá bom É só pra você renderizar Com as configurações Que eu já mostrei Vou colocar pra renderizar logo Certo E eu já volto Beleza galera Terminou de renderizar Aqui o nosso wallpaper Olha como ficou Dessa forma aqui Já ficou bonito Dá pra melhorar mais Ainda pelo photoshop Eu não vou mostrar Como que era Pelo photoshop Talvez eu faça Um outro vídeo Aí Mas eu acho Que eu não vou fazer Não Não tem necessidade Mas olha como ficou As graminhas Mostrando um pouco Da água Dá pra colocar mais detalhes Mais uns cogumelos Assim Dá pra ter feito Um mapa melhor Mas Pra tutorial Esse aqui Ficou bom Pra vocês entenderem Um pouco mais De wallpaper Então Foi bem básico Aí Só fiz Uma posição Deixa eu Voltar aqui Só fiz Uma posição Com a minha skin Coloquei O mapa Detalhe Detalhe bastante O mapa Eu recomendo E um céu Que Se vocês não tiverem Só comentar Que eu vou deixar O download Pra vocês Mas é isso Espero que vocês Tenham gostado Do nosso Wallpaper Também Por esse tempo Que eu estou Criando bastante coisa Tipo Eu criei um Um novo headset Aqui pra mim Pra minha skin Bom Eu criei aqui Um novo headset Pra mim Eu sempre estou Criando essas Coisinhas desse tipo Eu também criei aqui Aqui é o sapatinho Que eu falei Que eu tinha Que eu tinha Criado Pra usar Nas animações Aqui Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui é o sapatinho E eu também Tenho uma Essa bicicleta Aqui Essa bicicleta Que eu bati De um pack De estrangeiros E eu só Dei uma modificada Nela Depois eu mostro Pra vocês Vocês vão ver Algum wallpaper Meu Mas é isso Eu espero Que vocês tenham gostado Do nosso Wallpaper Se tiver gostado Deixe seu like Já deixa Seu comentário De alguma dúvida Algum coisa desse tipo Se quiser mais É só me pedir Que eu vou fazer E é isso Até o próximo vídeo Fui